Oi, meu nome é Gibran, aqui do seu canal semanal Natal em Chamas. Aqui temos vídeos todas as sextas-feiras, exatamente às 19h15 em ponto. E bola pra frente porque o ano só está começando e vamos ao primeiro vídeo de 2023. E hoje vamos relatar a história de Raimundo de Oliveira Anchieta, mais conhecido como Nego Anchieta. No ano de 1973, para ser bem específico, no mês de dezembro, tem-se uma matéria bem robusta sobre um menor infrator. O caso de Raimundo Anchieta de Oliveira, hoje com 19 anos de idade, preso na colônia penal João Chaves, pode ser colocado como resultante das deficiências estruturais do sistema de assistência e orientação aos menores do Rio Grande do Norte. Aos 15 anos incompletos, em 7 de setembro de 1969, foi Raimundo detido em Mossoró, juntamente com seu colega Alderi, também menor, sobre a acusação de estarem vendendo roupas roubadas naquela cidade. Alderi, menos infeliz, encontrou alguém para assumir a sua tutela e logo foi solto. Mas Raimundo, filho de um casal separado, cujo pai reside em Teresina, Piauí, cuja mãe vive em Sobral, no Ceará, não teve ninguém para socorrê-lo, nem mesmo o juizado de menores. Foi então posto entre os adultos marginais e infratores da cadeia pública de Mossoró, onde diz ter sofrido numerosos espancamentos e suportado uma comida da moléstia durante quatro meses. Audacioso, porém guiado talvez pelo instinto de sobrevivência, esse menino do mundo furou a segurança da prisão Mossoróense, fugindo e conseguindo chegar a Natal. Aqui no lance de honestidade, segundo a sua expressão, entregou-se de imediato ao coronel juvenal Adrelino de Souza, diretor da colônia penal João Chá. Passaram-se os anos, o menor tornou-se de maioridade em termos da lei, mas até hoje continua preso à disposição do juiz de direito de Mossoró, como inclui no artigo 155 do Código Penal. Em 27 de setembro último, para entender que o rapaz havia cumprido a pena máxima há quatro anos aplicado por força do artigo 155, a própria assessoria jurídica da colônia penal João Chávez requereu a expedição do seu alvorado de soltura e de Mossoró em documentos oficial. Sugira uma curiosa resposta. Os cartórios daquela comarca, terceira e quarta, informaram que o postulante Raimundo Anchieta de Oliveira não tem qualquer processo crime contra si. Contudo, o postulante da liberdade continua preso. Notando o absurdo da questão, a assessoria jurídica da colônia, a advogada Marciele Tinoco Cabral, recorreu no dia 29 passado ao presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, requerendo habeas corpus em favor do réu, tendo em vista que ele se encontra ilegalmente preso há mais de quatro anos, tudo de acordo com o artigo 647 do Código Penal, a fim que se cesse a coação ilegal de que é a vítima. Espera-se uma decisão do presidente do tribunal para dentro de poucos dias. Enquanto isso, Raimundo Anchieta de Oliveira revela que, saindo, começará a trabalhar direto no dia seguinte, pois já lhe garantiram emprego na empresa de ônibus que faz linha Natal Redinha e Natal Ceará Merim. Alegre com a perspectiva de liberdade, o ex-menor abandonado e possivelmente infratou aos 15 anos, deixa transparecer certa tristeza ao se lembrar que, durante os seus anos de preso, não recebeu sequer uma vista do seu pai ou de sua mãe. Aliás, nunca teve um familiar visitando-o. Meus amigos, eu não posso deixar de divulgar o meu livro do Uber ao êxtase. Pessoal, quem quiser adquirir, eu mando ele com uma dedicatória exclusiva para vocês, o frete para todo o Brasil. Agora, os correus deram uma pequena aumentada, está R$17,00, mais o preço do livro, que fica R$35,00. Fica ao todo R$52,00. Pessoal, se vocês quiserem adquirir, entra em contato comigo. Estou colocando o meu e-mail aqui embaixo. Vai lá, manda um e-mail para mim. A gente troca aí os números de telefone, o WhatsApp dá certo. E você vai adquirir o meu livro e ajudar ao meu trabalho e ao canal Natal em Chamas. Bora voltar para o vídeo. O Anchieta, tempos depois, é colocado em liberdade. Eu não consegui encontrar recorte algum que fale onde ele foi morar, qual era a sua residência, qual era o seu bairro e qual foi a sua ocupação. Porém, como infelizmente era de se esperar, chegamos no ano de 1974, para ser bem específico, no mês de julho. E tem-se os seguintes recortes. Perigosos marginais agem no trem e são presos na estação. Ao saltarem de um trem que chegou cerca de 23 horas e 30 minutos de anteontem na estação ferroviária na Ribeira, os marginais Arnaldo Matias de Oliveira, 26 anos, morador do bairro Felipe Camarão, antigo Peixe Boi e Raimundo Anchieta de Oliveira, 29 anos, sem residência certa, natural de Mossoró, foram presos pelo tenente José Fernandes e mais dois agentes de segurança da própria rede ferroviária. Por terem assaltado a bolsa de uma mulher e ainda conduzirem certa quantidade de substâncias ilícitas. Ele deve ter sido posto em liberdade e no mesmo ano, porém no mês de outubro, ele mais uma vez dá trabalho às autoridades. Assaltante reage, mas é preso. O assaltante e arrombador Raimundo Anchieta de Oliveira, 19 anos, solteiro, natural de pau dos ferros, estava às 22 horas de ontem a ontem embriagado, armado com a faca peixeira de 10 polegadas e tentou agredir um popular. Os policiais da subdelegacia do Bom Pastor compareceram ao local para prender o marginal. Entretanto, foi preciso muito trabalho, pois Raimundo com a faca na mão desafiava os soldados. No meio da rua ele gritava, só vou preso na base da bala ou da faca, não me rendo, quem se meter apanha. Mas a polícia, numa ação rápida e enérgica, conseguiu dominar o marginal, que foi levado à subdelegacia do Bom Pastor, devendo ser transferido para a Defu. Pois o capitão José Freire Sobrinho, seu titular, há muito reclama de sua prisão. Dando um salto no tempo, vamos para o próximo ano, 1975, no mês de abril. Já nessa frequência, podemos perceber que o Anchieta começava a ter várias entradas nas delegacias de Natal e, claro, em algum momento ele iria bater com as costas no Caldeirão do Diabo. E no ano de 1977, o Anchieta desce para o velho Caldeirão do Diabo, a antiga colônia penal João Chaves. E não podemos esquecer, ele desce para a colônia penal sem ter cometido homicídios. Os crimes deles praticamente eram furtos, assaltos e arrombamentos. Ele chega na João Chaves e logo em seguida ele consegue uma fuga da João Chaves, é recapturado, foge mais uma vez e é recapturado. Então ele tem duas fugas na João Chaves na década de 70. E aqui a gente vai encerrando a década de 70, que é quando a gente no próximo vídeo vai falar sobre a saga dele na década de 80, quando ele começa a bater de frente com os grupos formados dentro da própria João Chaves. Que na década de 80 a coisa começa a esquentar. E na década de 90 nem se fala como vocês aqui do canal já conhecem muito bem a história. Meus amigos, agradeço muito aí a visualização de vocês. Quem puder, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Isso aí ajuda muito ao canal crescer. Pessoal, é isso. O ano está só começando. Próxima semana eu termino essa saga do Anchieta, meus amigos. Valeu e se tudo der certo, próxima semana tem mais. Valeu! Valeu!